Boa noite, novos colegas, estejam presentes, todos os ouvintes, o senhor Ademarsky sempre presente, fazendo transmissões das nossas reuniões. Queria solicitar aqui, junto ao prefeito, mandar a secretária de obras fazer um patrulhamento de todas as ruas de Anoagane, devido ao período de chuvas, e solicitar também do secretário de obras fazer o mutirão para começar a fazer a limpeza, a limpeza desses bairros, porque com prêmio de chuvas agora fica propício a dengue, então vamos evitar antes que aconteça, como no passado foi um surto, então vamos focar nessa limpeza aí, todos os bairros de marcas do mutirão, focar aí para evitar o combate da dengue, o melhor combate é a prevenção. Eu vou pedir o prefeito também aqui para providenciar o encascaramento ali do Corvo Vermelho até a cidade de Anoagane, teve muitos caminhões que estão transitando ali, estragou muita cidade, e vou pedir o encascaramento daquela estrada. Quero solicitar o prefeito também a instalação de leds, lá no Carimandins, que lá já foi instalada a academia, o pessoal lá me ligou fazendo essa reivindicação, que é do leds lá, para ficar mais fácil para eles fazerem exercícios à noite. Agora já tem a academia instalada aqui na bonitinha, então eles estão sonhando com a leds. Com certeza o prefeito vai atender esse pedido deles. E quero pedir também a instalação daquela comunidade em Veredas, também a academia que é instalada em Veredas, e o pessoal lá está sonhando também com essa instalação de leds. Aí fizeram a reivindicação para eles, vereador, estou levando a demanda até o prefeito através da tribuna. Quero pedir também aqui, reforçar o pedido, né, Ivan? Eu e a Thaí, o presidente de Alvan também, que nós representamos ali o álcool, o novo milênio, o polo Vista, o Pelabins, as opções, o terceiro milênio. Então quero pedir também ali, prefiro ver a possibilidade, como mais rápido possível, de estar fazendo aquele calçamento da Rua 2 e da Rua M, né? Porque ali a enxorada é muito grande, né, desce tudo pelaquela rua aí. Então, prefiro ver a possibilidade de estar fazendo o mais rápido possível aí, pedindo esses três vereadores aqui que representam ali a comunidade do álcool. Então, quero pedir a possibilidade de conseguir um tratorito, sabe, uma comunidade sangradora, porque o pessoal lá, os agricultores familiares, então, necessitam de um tratorito para começar a produzir essas atalhas estradas. Então, buscando também estar com o reino e a possibilidade de fazer esse greve de tratorito lá. Quero pedir ao prefeito também mais uma solitação, uma quantia. É umas maneiras para colocar no corpo. É que quando jovem, moradores, tem possibilidade de atravessar de um lado para o outro. Então, olha o prefeito, como é que dá para ver a possibilidade de estar instalando esses maneiras lá. E quero pedir ao prefeito também, onde eu estive lá naquela rua da cultura maravilhosa, pedir para fazer a palpimentação daquela talçada ali no meio do campo dentro do centro da Olímpia, dentro da caixa, rodoviária, para fazer a palpimentação. Quero pedir ao prefeito também de ir para a providência de ajudar a seguir para aqui, para evitar de transbordar e atingir as casas. E, no mais, muito obrigado. E, no mais, muito obrigado. E, no mais, muito obrigado.